Pela caralho, vou, 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 pra Yeah, ah, ah Um, dois, dois, um, um, um Sabe o que eu faço, negão? Cê não entende que eu sempre ripo com o poder Olho pra você, cuzão E eu sempre falo, mano, que eu pego o amor Eu já falei pro 90, cê não entende Que a riva já deslota Olha o curso e fico no meu pescoço Essa daqui é o culto do nove Eu não quero ganhar do MC Eu só quero mostrar que eu não sou ser potente E também falar de amor E mostrar, mano, que eu tô nessa frente Mano, cê não entende, cê é fraco Contra mim, mano, cê se fudeu Na última batalha eu te amazei E eu repito, você não é melhor do que eu Ei, como eu faço? Cê é fraco, cê é capaço Cê é capaço, cê é muito opaco Cê tá nesse espaço Cê não entende? Cê é fraco, é reverso Eu tô pequeno e o que morre Cê foi amassado nesse universo Tu está em 3, 2, 1 Eu não sou melhor do que ninguém Souza Vou te falar uma coisa Cê acusa Sabe que sua rima é muito feia Igual o Barreto na aldeia Dentro do meio Bem-vindo à minha santa ceia Eu quero que se foda, seu amor Eu tô pregando ódio Em forma de paz pura Então depois cê fala Que a raiva que eu tenho Não movimenta a cultura Eu tô movimentando sua cabeça Por isso eu falo Por isso essa é minha pista Dudu, Alveta e Cesar Cês acham mesmo que eu quero me achar melhor do que esse paulista Tem tanta gente parar de falar E tem outro pra poder virar Antes mesmo de poder reclamar Vai se foder Hoje eu vou te amassar Porque todo mundo agora quer usar o ego Pra poder vir me ganhar Eu nunca te vi ego Essa é verdade Cê fala que me ama Também prega o amor Mas tem a humildade Sempre tem a mesma coisa Não se esqueça Eu confundo a egocíncia Porque eu não abaixo a cabeça Isso é sonda E tá o trem Minha mãe me ensinou A abaixar a cabeça Pra ninguém Moleque Por isso que agora eu proceder Com essa cara aí Um branco igual você Realmente eu sou branco e a cultura é de preto Eu sou MC e eu venho do gueto Cê não entendeu que eu vou além Só que essa cultura salvou minha vida Eu vou salvar de alguém Eu lembro do fundo do quarto Eu lembro quando me colocaram lá pra baixo Se eu falo que eu te amo Não é porque cê é fraco É quando eu precisei Cê colocou pro alto Eu vim pra pegar o meu amor Gedrim Eu também sei do nosso ator Ele é foda pra caralho no compasso E lá no mar de moto Por você sentir representado Aê rapaziada Vai barulho pra batalha Vai calmou, calmou, calmou Primeiramente calmou, calmou Dá um recado aqui mano Que tá foda Já tá frio pra caralho A garganta já fecha naturalmente E a rapaziada tá fazendo a fumaça aí mano Todo respeito Pô, faz a fumaça um pouco mais afastada Tá ligado Porque tá chegando aqui Os MC também é impactado Nós aqui é impactado Todo mundo se fode É isso Vamos que vamos Vou pedir aqui Quem finalizou Foi a minha direita Souza Quem acha que Souza levou essa batalha Faz barulho Diferentemente Quem acha que deu Pedrinho Faça barulho Quem quer ver terceiro round Faz barulho Olha só Levanta a mão Levanta a mão na moral Agora é Vamos puxar uma diferente Uma diferente Assim ó Ela passou Olhou Gostou Sorriu Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Ela passou Olhou Gostou Sorriu Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill E vem no rão Mata ele caralho Mata esse cara no drill É isso que eu faço lá na lista Hoje em dia a gente mata E antes mas não avisa É sabe Ô Souza Eu vou te matar na pista MDM Respeito as 32 pessoas Que tem essa camisa Em que momento eu falei Que eu não te respeitava Em que momento eu falei Que você nunca rimava nada Esse é o seu mal Que eu tenho trajetória Ele cita o MDM E desmereça a minha história Não te desmereço Vai tomar no seu cu Toda semana é o mesmo preço O mesmo cara O mesmo sul Na moral Na moral Por isso que agora é viagem Eu não quero te desmerecer Eu só quero passar mensagem Fique sem cruzão Cê não entende o seu arrombado Ou arrombado Cê é vacilão Ele quer passar uma mensagem Só que ele é bom cruzão Só que vem desmerecendo Você nunca vai passar um rap de visão Nunca vai passar visão no mic Sabe que agora você dá um rolê de bike Pede até se fosse o mic Por isso que agora Batalha continua É igual a minha batalha com solução Minha voz é mais alta que a minha Só que cê é rugido Só poder mais alta que a minha Só que não vai morar com o espírito Não Não Você entendeu? Você é consequente Bota seu mic Eu vou te bater na sua frente Não é seu mic Cê vai me bater na minha frente Mas quando começa assim Você me sinto contente Você se perde Porque você é o hype Vai tomar no seu cu Espírito chato E tanto da hype Não Você não entendeu? É o hype Colapaque Essa cultura É o bendito E se eu marquei Eu me conframe É porque eu tô Negraude Palmas, palmas Para essa batalha Não, não Palmas não Foi batalhão Vai barulho Batalha Vamos que vamos Vamos que vamos Quem finalizou Foi a minha direita Souza Quem acha que deu Souza Faz barulho Diferentemente Quem acha que deu Pedrinho Faz barulho Pedrinho Para a próxima fase